A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em Palmas, no Tocantins, da abertura oficial dos primeiros jogos mundiais dos povos indígenas. E você acompanha tudo ao vivo aqui na NBR. E mais, lei que obriga a venda de meia entrada pela internet é sancionada. Faltam menos de 24 horas para as provas do Enem. O Ministério da Educação anuncia o cancelamento das provas em duas cidades de Santa Catarina por causa dos estragos causados pelas chuvas. Sem manobras fiscais, o ministro da Fazenda aponta que em 2015 repasses para pagamentos de programas sociais não tiveram atrasos. E ainda nesta edição. Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo vai até domingo e oferece cerca de 800 produtos da agricultura familiar. Tudo produzido sem agrotóxico. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em Palmas, Tocantins, da abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. De lá ao vivo, a repórter Sumaya Vilela tem mais informações. Sumaya, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. Boa noite a todos. A abertura é daqui a pouquinho. A abertura dos Jogos Mundiais. Nós estamos aqui na Arena Verde, que é um espaço grande onde vai ocorrer a abertura dos jogos e onde também vai ficar a maioria das modalidades da competição. A capacidade de público aqui é de 5 mil pessoas. Está previsto um espetáculo aqui na cerimônia. Os detalhes não foram divulgados pela organização do evento, até para fazer uma surpresa aqui para o público presente. O certo é que em algum momento as tochas aqui da Arena vão ser acesas junto com a pira aqui dos Jogos. E a previsão é que a presidenta Dilma Rousseff participe aqui da abertura. Ela já está em Palmas, ela teve uma agenda aqui anterior, chegou por volta de 3 horas da tarde e se reuniu com empresários de Tocantins. A previsão também é que ela visite a Feira de Artesanato, que é um espaço cultural aqui dos Jogos Mundiais, que está sendo inaugurado hoje. Ela já está aqui no local de evento, já deve estar chegando. E voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo. Sumaya, nós vamos acompanhar toda a programação também. Atenção redobrada dos estudantes que vão fazer a prova do Enem 2015. Os candidatos devem ficar atentos ao horário, levar caneta preta, documento original com foto e não esquecer de acessar o cartão de inscrição pela internet. Em coletiva realizada hoje, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que cerca de 4.500 estudantes de Santa Catarina não vão fazer o Enem neste fim de semana. Os dois colégios de Rio do Sul e os três de Itaió, não haverá Enem. Os participantes podem ficar tranquilos, porque eles poderão refazer a prova até a primeira semana de dezembro, nas mesmas condições dos outros estudantes. O cartão de inscrição deles continua valendo e nós daremos toda a segurança para eles. E dentro do calendário, que não os prejudica nem para o SISU, para acesso às universidades federais, o ProUni, o FIES, enfim, todos os desdobramentos. A correção será feita a tempo, eles receberão as notas, terão as mesmas condições. Outros 3.500 estudantes de seis estados tiveram seus locais de prova alterados devido a enchentes ou problemas de infraestrutura nos prédios. De acordo com o ministro da Educação, a mudança já foi comunicada aos estudantes. Nós transferimos os estudantes, apenas transferimos para um colégio próximo e eles deverão fazer a prova. Já foram, todos eles já foram avisados por SMS nos seus telefones ou através de e-mail ou mesmo por telefonema, que eles deverão fazer a prova num novo local e fazer neste final de semana. O ministro Aloysio Mercadante reforçou a necessidade de que os estudantes fiquem atentos ao horário de fechamento dos portões. O que eles têm que estar preocupados? Uma única coisa, chegar antes de uma hora, horário de Brasília. De preferência, chegar com pelo menos uma hora do exame. O ministro também afirmou que há um grande sistema de segurança para impedir fraudes. Haverá detectores de metais nos locais das provas e 9 mil servidores vão monitorar o lacre eletrônico nos 64 mil malotes com as avaliações. E veja agora algumas dicas para quem vai enfrentar a maratona de provas deste fim de semana. Há menos de 24 horas do Exame Nacional do Ensino Médio 2015, a estratégia do professor de História no Rio de Janeiro é relembrar com os alunos as principais questões de edições passadas e também de manter a tranquilidade na reta final. A essa altura, a recomendação é não estude, relaxe, durma cedo, coma bem, prepare todas as condições para que amanhã você acorde bem e faça uma boa prova. Cada aluno tem uma maneira de manter a calma na hora da prova. Tentar fazer a prova com calma mesmo, seguir primeiro a área que você tem destaque, que você pensa ser melhor e que você acha que vai fazer mais rápido e tranquilo. Tentar botar a cabeça no lugar, lembrar que a gente estudou o ano inteiro e tem uma formação preparatória muito boa para isso. Além de toda a matéria pedida pelo Enem, os candidatos devem ficar atentos aos procedimentos exigidos para não perder a prova ou ser eliminado. Começando pelo horário. Todos os locais de prova de todo o país vão se abrir ao mesmo tempo. E a referência é o horário de Brasília, de meio-dia a uma da tarde. Vale lembrar que a capital brasileira já está no horário de verão. Os candidatos devem levar caneta esferográfica em material transparente e de tinta preta, pois outras cores podem comprometer a leitura do cartão resposta. E documento original com foto pode ser identidade, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação. Eu separo um dia antes, na hora eu sempre compro mais uma caneta, levo minha identidade e já está tudo separado dois dias antes. Atenção ao que não deve ser levado para a prova. Óculos escuros, bonés, chapéus e gorros estão proibidos. Quem se dedicou aos estudos sabe que o esforço vale a pena. Pedro Edson cursa há um ano e meio a faculdade de comunicação em uma universidade particular, onde conseguiu bolsa integral por causa da nota do Enem. O Enem é muito importante, acho fundamental para a gente. Por quê? Porque ele unificou os vestibulares, democratizou o acesso, universalizou isso, né? E além de tudo tem as cotas para estudantes de universidade de escola pública, do ensino médio em escola pública, para negros, para índios. Porã Potiguara é um dos cerca de 45 mil indígenas inscritos no Enem deste ano. Ele já é formado em engenharia florestal e quer agora fazer um curso na área de política para atuar pelos povos indígenas do país. O Enem é a principal forma, né, hoje de acesso ao ensino superior no Brasil, né? A gente tem que levar em consideração isso. Eu decidi fazer o Enem porque eu quero cursar, né, eu quero tentar cursar um curso na área de política, né, para me dar mais embasamento político, para que eu possa atuar também politicamente junto ao meu povo e aos povos indígenas do Brasil. Foi publicada hoje a lei que obriga a venda de meia entrada pela internet. O fornecedor deverá informar de forma clara, antes de consumar da venda, quais documentos serão aceitos para comprovar o direito ao benefício. Já para quem comprar a meia entrada, vai precisar apresentar o documento que concede o benefício na entrada do evento. Quem desobedecer a norma estará sujeito a punições. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou hoje que governo tem tomado ações para reforçar a situação fiscal e que é importante planejar o orçamento de 2016. A gente tem que estar tomando as medidas para o Brasil crescer. A gente tem que ter a coragem, tem que ter determinação de tomar todas as medidas necessárias, a começar pelo orçamento do ano que vem, um orçamento transparente, seguro, com as receitas necessárias para o país entrar na rota do Brasil. O ministro da Fazenda ainda afirmou que em 2015, repasses para pagamentos de programas sociais não tiveram atrasos. Não há pedalada, não há pedalada. Nós estamos preparados para, evidentemente, enfrentar despesas do passado, que nesse trabalho de equilíbrio nós já temos tratado, ao longo desse ano nós temos pagos despesas de anos anteriores, isso é normal, isso acontece a vez que se faz um equilíbrio, você faz esse trabalho. E esse trabalho é importante para botar a casa em ordem, para a gente poder ver as coisas como clareza e poder seguir em frente. 85 mil pessoas vão estar envolvidas no esquema de segurança para os Jogos Olímpicos no ano que vem. De acordo com o governo, será a maior operação de segurança já realizada aqui no país. Integração é o que define a operação de segurança que está sendo planejada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Assim como aconteceu na Copa do Mundo, os governos federal, estadual e municipal vão atuar juntos para garantir a segurança dos atletas e do público. Todas as polícias, civil, militar, bombeiros, guarda municipal, trânsito, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas as instituições que são parceiras nesse processo que vão atuar. E que vão utilizar uma estrutura já criada em prol, não só de grandes eventos, mas em prol da segurança pública, que já foi utilizada na Copa do Mundo, será utilizada nos Jogos, que teve um investimento de 1 bilhão e 100 milhões aproximadamente na Copa do Mundo, que se somam a mais 300 e poucos milhões agora para os Jogos, totalizando em torno de 1 bilhão e meio de reais para a segurança pública. 85 mil profissionais vão atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 47 mil fazem parte de forças de segurança, defesa civil e ordenamento. Outros 38 mil são militares das Forças Armadas e, além do Rio de Janeiro, vão estar presentes em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus, onde também acontecem jogos de futebol. É daqui do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional que vão partir as diretrizes para a operação de segurança durante os Jogos. As estratégias são elaboradas a partir de dados e imagens recebidos graças a estruturas de alta tecnologia. Câmeras vão monitorar os locais de jogos, as vilas olímpicas e outras localidades. Temos o Centro Nacional de Comando e Controle aqui em Brasília. Teremos os centros regionais nas cidades do futebol e o maior deles na cidade do Rio de Janeiro. Teremos também os centros setoriais que correspondem a cada uma das quatro regiões da cidade do Rio de Janeiro. E em cada instalação existe um ambiente também de coordenação. Atletas brasileiros de saltos ornamentais intensificam os treinos no Centro de Excelência de Saltos, uma parceria entre a Universidade aqui de Brasília e o Ministério do Esporte. Não tem tempo ruim. Para essa turma, cada minuto é precioso na preparação para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Os treinamentos aí estão bem intensos, né? Os atletas não têm outra coisa na cabeça a não ser fazer a melhor preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. Até o final deste mês, faça chuva ou faça sol, os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais vão trocar experiências, fazer atividades físicas e treinar no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais na Universidade de Brasília. Aqui, os atletas contam com toda a estrutura necessária para vencer nas piscinas. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais é o primeiro da modalidade no país e resultado de uma parceria entre a Universidade de Brasília e o Ministério do Esporte, que investiu R$ 800 mil na estrutura do espaço, na compra de equipamentos e na contratação dos profissionais que dão suporte a esse time. O centro de treinamento aqui não deixa nada a desejar aos centros dos principais países, como China, Rússia, Estados Unidos. A estrutura que a gente tem aqui é exatamente a mesma. A paraibana Luana Lira, de 19 anos, trocou o João Pessoa por Brasília para ficar mais próxima do Centro de Excelência. Ela treina duro todos os dias em busca da primeira participação em uma Olimpíada. Luana recebe o Bolsa Atleta e diz que o apoio é fundamental para se manter no esporte. É o que me mantém, assim, tudo que eu faço de compras através do esporte, é maiô, é canebo, é tudo, tipo, viagens, assim, que se eu quero, eu estou de férias, quero ir de uma pessoa, é tudo através do meu dinheiro, né, da bolsa. Com mais de 20 anos de carreira, o brasiliense Hugo Parisi coleciona títulos nos saltos ornamentais. A caminho da quarta Olimpíada, experiência é o que não falta. Hugo também recebe o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é o grande financiador do esporte brasileiro, né. Eu acho que sem ele, mais da metade dos atletas que hoje estão competindo não poderiam estar competindo. Cerca de duas mil pessoas devem passar pelo Museu da Vida no Rio de Janeiro para conferir a programação especial da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até domingo. De carona com o Museu da Vida, os adolescentes do Instituto Aliança tiveram a oportunidade de vivenciar de perto a ciência no dia a dia. O museu pertence à Fundação Oswaldo Cruz e participa todos os anos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano a gente está com o tema Luz, Ciência e Vida, né, que é sempre promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E a Fiocruz está celebrando esse tema, trazendo questões relativas à luz, à vida, às artes. Durante a Semana Nacional, os visitantes podem conhecer um pouco do trabalho científico feito pela Fiocruz. O projeto, que investiga novas maneiras de controlar a dengue no Brasil, aproveitou o tema deste ano, Luz, Ciência e Vida, para mostrar curiosidades do mosquito transmissor da dengue. O papel da ciência, ela veio para ajudar a transformar muitos problemas que nós temos. No borboletário, os estudantes são convidados a conhecer cerca de 100 insetos de quatro espécies diferentes. Primeira vez que eu tenho contato e me despertou um certo interesse de até fazer faculdade de Biologia. Vale lembrar que mais de 600 cidades do país têm programação especial da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Todas as informações estão disponíveis na internet. Você já ouviu aquela história de que quem tem Bolsa Família não trabalha? Ou sobre o casal que tem vários filhos só para receber o benefício? Pois é, esses e outros mitos sobre o programa são o tema da nossa última reportagem especial sobre os 12 anos do Bolsa Família. O casal Daniel e Rogério têm um carinho especial pelo Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, Vila Moretti, no Rio de Janeiro. Foi lá que há 12 anos souberam que tinham direito ao Bolsa Família. A gente pensava que só tinha direito ao valor, que era o dinheiro que vinha todo mês. E não era só isso. Depois de bastante tempo, de bastantes anos, que a gente vivia, caramba, tem direito a curso, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Aí ela me puxou para lá, vamos fazer um curso. Falei, pô, estou dentro, vamos embora. O casal se dedicou ao curso de Confeitaria e Panificação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Logo se destacaram na turma, fizeram outras capacitações e abriram a própria empresa de alimentos. Trabalha com caldos, com comida de raiz, culinária de raiz, trabalha com bolo, trabalha com doce, com churrasco, com feijoada, mocotó, comida francesa. Está aí, está só crescendo, está acontecendo. Foi então que o casal decidiu que não precisava mais receber o Bolsa Família. Eu falei para ele, eu vou lá no Craio e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar ações de outras pessoas. Passou um filme realmente na minha cabeça, porque eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque como a gente chegou, outra pessoa também pode chegar. Mais de 3 milhões de famílias devolveram por opção própria o cartão do Bolsa Família, desde que o programa foi criado há 12 anos. Nesse tempo, muitos mitos que envolvem o benefício foram derrubados. A ideia de que as pessoas iriam parar de trabalhar para viver do Bolsa Família é um deles. Pesquisas mostram que 3 em 4 adultos que fazem parte do programa trabalham. É o mesmo número da população que não recebe o benefício, segundo dados do último censo do IBGE. Estatisticamente também não há diferença em termos de disposição de participação no mercado de trabalho dos adultos que fazem parte do programa Bolsa Família. Os participantes do programa Bolsa Família procuram oportunidades para se desenvolver e para melhorar a sua participação no mercado de trabalho e no desenvolvimento econômico. Nós podemos citar como exemplo que de 2011 a 2014, 1,8 milhão de adultos fizeram cursos do Pronatec. 75% concluíram os seus cursos e mais que a metade dos que concluíram, 57%, conseguiram um emprego e conseguiram um emprego formal. Outro mito derrubado foi o de que os beneficiários do Bolsa Família teriam mais filhos para garantir mais renda. Segundo o IBGE, entre 2003 e 2013, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país, que é o público do programa, caiu 15,7%, mais do que a média brasileira, que foi de 10,7%. Aumentar a família não está nos planos dos agricultores Gaspar e Iraíza. Eles vivem com os dois filhos em um assentamento de Planaltina no Distrito Federal, produzem alimentos orgânicos e recebem 93 reais do Bolsa Família. O filho mais velho já está na escola. Comparecer às aulas é uma das condições para a família continuar recebendo benefício. Nós que somos pais não tivemos oportunidade de estudar, tivemos que parar de estudar muito cedo, eu mesmo estudei praticamente nada. E a gente conseguir manter, pelo menos na escola, para nós já é muito bom. Quando perguntada se teria mais filhos para ganhar mais do Bolsa Família, Iraíza é firme. De jeito nenhum, filho é um dom de Deus, uma coisa especial para mim. Então, esse negócio não. O legal mesmo que eu acho é a gente trabalhar e tentar construir a vida da gente. A primeira Feira Nacional da Reforma Agrária acontece até domingo em São Paulo. Assentados de todo o país apresentam os produtos da agricultura familiar. Confira na reportagem de Leonardo Meira, Gilmar Vaz e Jôni Ferreira. Comida com gosto de saúde. A produção, sem o uso de agrotóxico, é marca da agricultura familiar, que responde por 70% da produção de alimentos do país, segundo dados do IBGE. Diversidade reunida até domingo na primeira Feira Nacional da Reforma Agrária. Com a presença de 23 estados, mais o Distrito Federal. E um dos jeitos mais saborosos de conhecer o Brasil é pela culinária regional. Aqui nesse pavilhão, dá para ver de tudo um pouco, de norte ao sul do país. Nilceia prepara garapa, o caldo da cana, para lá de gostoso. Moro em assentamento da Reforma Agrária, no interior de São Paulo, desde os 10 anos. A gente elimina os venenos, porque a gente está produzindo para as pessoas comerem mesmo. A gente está mandando alimento para a escola, para as crianças. A gente manda alimentos para os municípios, que é para o PA, a Conab, que é as pessoas carentes para estar alimentando. Então, o alimento que a gente produz é para a população comer, então é para o ser humano comer. Então a gente elimina os venenos. Até domingo, devem ser comercializadas mais de 230 toneladas de alimentos. São cerca de 800 produtos. De Minas Gerais, tem cachaça e rapadura. E do Maranhão, azeite de coco de babassu e artesanato feito com produtos naturais. A paulistana Heloísa aproveitou para encher a bolsa de produtos. Fazendo estoque por um bom tempo, porque não é sempre que tem. Eu acho importante também apoiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário diz que a reforma agrária é importante para o governo e que a agricultura familiar é o caminho para o futuro. Estamos também estimulando vigorosamente o cooperativismo, a agroecologia. Queremos produzir alimentos em quantidade e qualidade. Alimentos que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas. Além de assentar as famílias, o governo federal tem outras políticas públicas para essa população. Como, por exemplo, linha de financiamento para ações iniciais no assentamento, obras de saneamento básico e assistência técnica para orientar sobre o uso adequado da terra. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Nós encerramos a edição de hoje com imagens lá de Palmas, no Tocantins, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura dos Jogos Indígenas Mundiais. E a TV NBR transmite ao vivo toda a cerimônia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.